89 1 quebra aqui quebra aqui quebra aqui quebra aqui deixa tudo pra mim filha da puta o shield eu também preciso tomei pra caralho desse cara tua antena tá ligada Então a antena tá ligada. Caralho. Falou a língua de todo o cara que joga sério isso aqui. Briga, briga. Peraí, deixa eu só trocar a arma aqui. Falou, tem uma espada aqui sobrando. Matou, matou? Derruba aí. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Tava moscando aqui, ó. Vai lá, não tem nada. Mataram? Não. Tá chegando aí. Dei 20. Não, você não, você não, você não. Só de fogo, só de fogo. Se ele tacar fogo, você toma dano. O que foi? Cara aqui, cara aqui, cara aqui. Tem outra aqui, ó. Comigo, em cima. Desceu? Que mentira, mano. Vai de baixo, vai de baixo. É ele tá salto, ó? É ele aqui. Ah, me derrubou, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem cura, pô? Ah, o Topsy derrubou, né? O Topsy falou que ia fazer e fez, mano. Homem de palavra. Tem, tem, tem flash aí, mano. Tem 37 munição de arco, vai, guerreiro. Vai, tem, ó. Vai, esse cara agora, cara. Vai, filho, tamo aqui, ó. Tem filha pra tudo. Cadê tudo? É, tá, 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 tá aqui. Fala com o bot aqui, vai que ele dá alguma coisa. Tem mini aqui dentro, ó, sobrando. Aí, tá vendo os caras ali no... Aqui, ó. Ó, o bot deu muito mini aqui. Qual a direção, qual a direção? Ah, não. É galinha, mano. Tá, tem cinco, tem cinco caras. Vamos, vamos marcar aqui mesmo. Tem um trio e um tolo. Faz construção de pedra. Fogo, se for madeira, não vai dar mão. Tá, achei aqui, ó. Onde? Onde? Marca. Opa, um redshirt. Taca fogo, taca fogo, taca fogo. Eu não tenho fogo, é... O arco de fogo tá lá atrás. O meu é de granada. Peguei, peguei. Aonde? Boa. Se não tá vendo, tira a cara, porque não vai dar não. Somos nós e eles. Tem que apertar eles lá fora. Somos nós e esses caras. Tão descendo, tão descendo. Não, só tem eles. É aquele grupo lá mesmo. Eles tão brigando também, ó. Queima lá, Topps. Queima mais pra cá, ó. Pra onde eles vão vir, ó. A pessoa que tá pegando eles, vão ter que... Vão ter que tentar fugir. Não, não vou gastar tudo não, mano. Se não colocar... Não, se precisar de flecha, eu tenho. Tem 30 aqui ainda. Eu tenho 22. Tu tem quantos? Ah lá, mais um lá embaixo. Ai. Tô vendo, saindo pela esquerda, é isso. Tá, agora não. Então para, então para. Vamos ver. Deixa ele vir. Deixa ele aparecer. Porra, fechou, né? Fechou na gente, é nossa. Não dá a cara e fica de olho nele. Eu tô olhando essa esquerda aqui, ó. Tô mirado aqui. Fica cada um mirado numa ponta que eu acho que ele não sai. Topsin, não constrói muito alto, você vai ficar na minha mira. Queimou, queimou, queimou na esquerda. Tá, tá acertando aqui, ó. 89 nele. Ele tá no alto, ele tá no alto. Ele tá no alto. Ele tá no alto. Tá na vida, tá na vida. Tá na vida, tá na vida. Quebra, quebra embaixo, Tops. Quebra embaixo. Quebra embaixo. Vem, Flu. Vem, Flu. Aê. O que é que matou isso aí? Eu. Pox. O cara tá me sentindo coitado. Coitado é o cara. Não é o que tu acha nenhum, não. Não arrebenta a minha mano. Não arrebenta pra tu errar. Uma ganhada. Uma partida é uma ganhada. Pô, mas aquela é que ela deu muita coisa. Sua morte será em vão. Ao outro lado. Isso aí. O que que você falou? Eu vou terminar. Eu vou terminar aqui. Deixa. Só não morre. Morra, mas não perca a vida. Fechou? Eu vou tentar ir pra onde você tá. Caiu muito longe do cara. E eu? E eu? Esse novo... Esse novo... Esse novo... Esse novo... Esse novo... O gol e o jogo. Caiu? Todo o tempo que você caiu com o carro. Ele caiu na água. É... O que você sai do carro. Onde você sai do carro. Onde você sai do carroão. Onde você sai do carro? 관망falti... Shhh Uuuuuh Estão muito Ah tá Ai caral Estão feita com a chuva Opa Zé amigo Foi meu amigo, atropelhou um cara aqui sem querer, nem era minha intenção Não, tô indo pra aí, eu tô fora da safe, fica aí Tem cara aqui onde eu tô, mais um cara, vamos meter tiro na sua esquerda, na sua esquerda, tem cara na sua esquerda Vem, 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 rápido Oh, cara lá na frente Isso, só atira, foda-se Não é não Tops, falou o nome de todos os brothers Volter Hunter, vambora, pra safe Nossa senhora, tira a divulgulha disso aí Sai, sai, sai 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 Eu tenho uma tática 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 Mentira Cé Tu tem pães Eu tô ocupado Eu tô com a esquerda Com isso mesmo Sem shield Sem shield Tá atrás Tá atrás Quebrei o outro também Tem muita nave aqui, Wolf, vamos pegar a cobertura Vem pra trás 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 Não sei Não Não sei, não Tem uma nave aqui na frente Vem pra trás Vem, 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 vem Ai Sai, vhat, para e sempre eu me joguei já vai ficar com o hórum morri morra ai caralho ai caralho não é bala sai 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 uoooooo Sai! 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 간趕! Dusssshhhhhh Dusssshhhh Ninguém viu, ninguém viu Tem nada, tem solta, dura e olha. Lute, 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 lute. É muito, porque não tem vida. Carro, vindo. Merda. Merda. Tem mais um só lá. Um caminhão. Um caminhão. Ah. Ah. Olha, tem um nome. Total, total, total. Cadê a... Cadê a... A negócio. Não, essa não. Nessa também não. Não. Consegui. Esse tank era bom levar outro, né? Eu também já sei lá, cara. Deixa eu ver. Não mata. Não mata. Não mata. Não mata. Deixa eu pegar esse material aqui que vai ser útil. Ui! Não, você vai fazer história, eu confio. Ui... Yeah, morreu. Ui... Vambora, vai. Vamu... Vamos me posicionar agora. Vamos ver aqui em cima? Não, não, calma, não. Vamos ficar aqui dentro, vamos ficar aqui dentro. Fica perto da nave, porque se der ruim a gente vai nela. Preciso de cura. o chão mini o cara vindo aqui o ovo você meteu a carga eu te cheguei todinho, aqui ó sem chute sem chute esses caras são inimigos? nice caralho 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 ai ai, caralho ai, caralho caralho nossa, caralho 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 cara aqui caralho poxa será que lá passa a cartão de alimentação só um tirinho cara, pera ai mentira que acertei minha build Nossa, que legal. Eu não sabia não. Eu tinha vindo só R$190,00, aí por causa da redução, mas aí hoje o cara foi olhar, aí eu já tinha feito compra, aí hoje o cara foi olhar e ainda tinha... Tem mais aqui, viu? Aqui, ó. Desse lado. Aí eu fui lá no mercado, terminei de comprar as coisas. Porque eu não pago nem o seu até agora, cara. Caraca, eu errei. Na ponte. Nossa, quase vocês. Ainda depois, todo o dinheiro na conta errada. Como você tem sim? Tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Só tem que dar um mole. Aí tá se rilando já. Não, qualquer coisa depois você faz por conta do que é. De na terça, ele tem que levar lanche. Vai, dá um mole. Pra dividir com os amigos. Vai, amigo. Aceita a briga de sniper, caralho. Aí foi isso. Fui lá no... Nossa, tava cheio de caralho exportado. 105 de um navan. Cara, a gente tá muito afastado. Deixa eu ir pra você. Você já compra aquele estilo de milho? Não! Vem, vamos pra safe. Vem, vamos tentar pegar aqui. Sobe aqui. Milho... Milho com manteiga. É um pacote verde. Não, eu também não. Mas aí eu que me mercado, eu comprei. Um pacote em cara, gostoso. Tem gosto de mim. Entrei, entrei. Vem comigo. Ah, Juliana, me poupe. Nossa, tá embaixo. Pode crescer. A gente tá passando como a gente. Vai fazer uma jogada bem bonita ali no videogame. Aqui, tá aqui. Não, tem um cara em cima de mim aqui onde eu tô. Então, eu tô vendo. Vai, é... Triste. Não sei o que que é pior. Ah, eu achei que eles fossem par. Não sei o que eu tô fazendo. Manta isso. Calma aí. Ele tá aqui. Aqui, ó. Posso fumar? Mentira. Olha a mim. Milano, Milano. É uma. Eu só troquei de arma sem querer. Ah, o cara tem a... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, minha mãe não vai namorar, não. Não vai namorar. Não vai namorar. Não vai namorar. Ainda deu um tiro bom ali no cara. Foi eu que salvou. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ela não tá nova, ela não sabia. Por quê? Porque ela não tá, mas eu sei que eu tô nisso. A gente tem que andar. Eu vou botar um jump aqui e a gente vaga. Calma, tá meio louco mesmo. Botei. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu tô com o Jean. Calma, eu tenho também. Deixa eu só rilar um shieldão. Tá ali, eu acho que tá ali, eu acho que tá ali. Ai, meu Deus. Tá, resta duplo. Comprou? Então. Boa! Então, eu tô procurando com isso, cara. Eu tô indo com uma capa. Tô indo também, tô indo também. Eu tô indo com uma capa. Vai, 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 vai. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Já mato, já mato, já mato. Vou matar o de baixo. Eu tô indo junto com o cara, com você. Deixa eu... Bota aqui, ô, meu Deus. Não, meu Deus. Tá pra armar a perna, meu Deus. Eu vou. Sua, sua. Tem que ser sua. Nossa, que liga, moleque. Que isso? Que isso, manda aqui pra ele, ó. Ah, não deu pra aparecer o palhacinho. Aí, pra você, bonito. Salvar também. Salvar também.